A cada dia, os exoplanetas estão trazendo muitas novidades no mundo da astronomia. Nós já falamos muito dos exoplanetas aqui no canal Astronomia Observacional, por exemplo. Desta vez, vamos falar de um exoplaneta que possui uma enorme cauda de cometa. Espera aí, você já pensou em um exoplaneta como uma cauda? Mas qual a origem desta cauda? Isso ajuda ou atrapalha o exoplaneta? Então, fique até no final do vídeo para saber tudo desta notícia estranha. E se não é inscrito, já se inscreva no nosso canal para acompanhar vários vídeos como este. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Um planeta com cauda. Que coisa estranha. Mas já vimos aqui muita coisa interessantíssima sobre exoplanetas. O nome deste exoplaneta intrigante é Wasp 69b. E ele possui uma cauda de cometa de apenas, entre aspas, 560 mil quilômetros. É uma enorme cauda. Esse monstruoso objeto está incrível em 160 anos-luz de nós. E é considerado como um Júpiter quente. Essa cauda é composta por gás similar a de um cometa. E está escapando da atmosfera do planeta. Ah, então ela está escapando. No início, os cientistas acharam que era uma simples trilha de partículas de L. Agora, eles observaram que ela tem cerca de 7 vezes a largura do próprio planeta. Então, há uma cauda absurdamente grande. Pela importância desta descoberta, esta novidade foi revelada em uma reunião da Sociedade Americana de Astronomia, que apresentou todos os detalhes para os demais membros da sociedade. Mas, qual a origem desta cauda? O exoplaneta está sendo atingido severamente por um fluxo de vento solar proveniente da sua estrela hospedeira. E é por isso que ele tem essa grande cauda. Então, é muito prejudicial ao exoplaneta. Devido a isso, a atmosfera do planeta está dissipando. Ele está perdendo a atmosfera a cerca de 200 mil toneladas por segundo. Então, é uma perda absurdamente grande. Ele está perdendo a atmosfera devido a esse enorme fluxo de vento solar da sua estrela. Isso desafia várias teorias e traz outras questões importantes sobre a evolução dos planetas em relação às suas estrelas hospedeiras. Estudar esse exoplaneta é muito importante, pois traz novidades únicas para os cientistas. É importante saber a origem dessa cauda e suas consequências. Os autores do estudo consideram essa descoberta muito relevante, pois agora é possível analisar a física crítica que está por trás de muitos outros planetas por aí parecidos com este. Imagina a situação, o exoplaneta está sofrendo uma grande tragédia na sua atmosfera, porque o fluxo de vento solar é muito intenso da sua estrela e ela está jogando fora, está varrendo para o espaço a atmosfera do exoplaneta devido ao vento solar da estrela. Você já tinha ouvido falar alguma coisa assim? Que uma estrela com o seu vento solar absurdo está jogando a atmosfera do planeta fora? Será que aqui no nosso sistema solar já aconteceu isso? Olhe lá o exemplo do nosso planeta vizinho aqui, Marte já não tem mais uma atmosfera espessa, a atmosfera dele é rarefeita, mínima. Então, será que foi o vento solar que fez com que Marte fosse assim? Ou outros planetas também por aqui? E aí, comente o que você acha disso, o que você já sabe disso. Eu gostaria muito da sua opinião, para que possamos aprender muito aqui sobre o mundo da astronomia juntos. E eu quero sim que você se inscreva no canal se você não é inscrito, porque eu preciso muito do seu apoio para mandar esse vídeo, para divulgar mais o nosso canal para mais pessoas, para chegarmos a um número cada vez maior de pessoas, para que o conhecimento humano seja divulgado, sim, de um jeito muito interessante para outras pessoas. Então, grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos do canal Astronomia Observacional. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL